E aí, Fiel, tudo bem? Chegamos. Eu vi as imagens aí que estão sendo postadas sobre a suposta rincha, o mal-entendido de Luxemburgo e o Yuri Alberto. Na moral, não achei que foi tudo isso, não. Minha opinião, minha humilde opinião. Eu acho que é mais fácil todos nós mostrarmos o maior problema do Corinthians, que são os jogadores que estão em final de ciclo, que já não servem mais para jogar no Corinthians. Fábio Santos, Gil, Paulinho, que não consegue mais também correr, o Fábio virou uma rodovia, o Gil não consegue acompanhar mais ninguém, o Gil não sei para que veio. Eu acho que tem jogadores, esses sim, deveriam nos mostrar que efetivamente não podem mais jogar no Corinthians. E deixar que o Yuri Alberto e o Wanderlin se expliquem, né? Não é hora de colocar briga e sim de mostrar a realidade. Essa é a minha opinião. Tamo junto e vai Corinthians.